Fala galera! Hoje eu vou apresentar o Preamp Fishman Aura Pro. Se você busca versatilidade e qualidade de som, esse é o preamplificador ideal. Com a tecnologia Aura Acoustic Imaging, você tem acesso a uma biblioteca impressionante de timbres de violões, podendo escolher o som que mais se adapta ao seu estilo, desde os clássicos até os modernos. O Aura Pro conta com um controle de mistura que permite ajustar a proporção entre o som do captador e a imagem acústica, além de controles independentes de volume, graves, médios e agudos, garantindo flexibilidade total para moldar seu timbre. Outro recurso incrível é o sistema de anti-feedback, que inclui um controle de fase para manter seu som limpo, mesmo em ambientes desafiadores. O equalizador digital programável é perfeito para quem gosta de experimentar diferentes configurações de som, permitindo criar presets e alternar entre eles rapidamente. Se você quer elevar a sua performance, o Fishman Aura Pro é a escolha certa. E Fishman é aqui na PigTimes. Grande abraço!